A CIDADE NO BRASIL Eu arrebento dessa cabeça, se não deres a voltinha e fores embora daqui O que é que a gente chamaste de cabra? ABRIGA! Epá isto realmente... Estou a drar este jogo Arranja um ângulo melhor Vamos arranjar o ângulo Vamos arranjar o ângulo Ai que eu이션 Mete a cabecinha de fora Já foste E tu? Ah, bom trabalho, Tess. Bom trabalho. Oi? Ainda está vivo? Já foste? Ou ainda estás vivo? Ainda me acertou um tiro. Bom trabalho, Texas. Hum, igualmente. Aonde é que fui buscar estes gajos todos? Sabes, o Robert tem a muito jeito para passar cheques em branco. Ah, merda. Não passamos por aqui. Ei, ajuda-me a subir. Ok. Oh, Riot. Lá vai ela. Lá vai ela. A mulher gosta de saltar muros. Dá-me a tua mão. E lá está ela a puxar-nos com apenas um braço. Espetáculo. Vamos embora. Aviso! Disposal of infect... Não, não vou ler. Não acontece. O que é que temos aqui? Por aqui, Joel. A sério? Obrigado! Não teria lá chegado sozinho. Mais homens do Robert. Com merda, já os vi. Dois dos nossos homens morreram a tentar eliminar a Tess. Garanto que ela e o Joel vêm em caminho para levar o Robert. Porra! Não devíamos ter aceitado isto. Não depende de nós. Vamos espalhar-nos e garantir que não está aqui ninguém. Ok. Mata. Mata o preto. Mata o preto. Mata o preto. Mata o preto! Ui! Tudo bem. Tutorials bloqueado, primo. Para veres. Ok, obrigado. Estão ali mais ali dentro. A Tess já entrou. É bem Tess, é bem. Era para te dizer. Estava na rua Jordan e apareceram muitos soldados com um grupo de 5 civis. Todos eles ao lado. Ilumina o médico. Ilumina o outro. Ilumina de um que ilumina o outro? Que merda. Estão a tomar decisões severas. Um primo meu está com eles. A sério? Já. O idiota pensa que vai salvar o mundo. Anda Tess! Anda Tess! Ilumina o outro! Boa Tess! Muito bem! É bom Tess! Olha! Uma chave! Continua. E tu? Deixaste que ir alguma coisa? Vamos vasculhar a área. Vamos vasculhar a área? Vamos embora. Que é isto? Bata de sardinhas? Não, é de nanás. Mas está cheio. Devemos agarrar. Não podemos pegar. Que é isto? É aqui? É pois. Vamos agora. Uma garrafa. Tenham uma garrafa. Vamos dar outra vista de olhos e depois saímos. É quase hora de o recolher. Então, seu robber. Com quem é que vai ficar esta noite? É demasiado paranoico para ficar aqui sozinho. Se for, sei lá. Vamos falar com as outras e depois logo se vê. Atenção pessoal. Eu tenho uma garrafa. E eu sei utilizá-la. E não tenho medo de usar. Vamos pôr-nos aqui que acho que ele vai entrar. Está na hora de morreres. Eu vou vou analisar! É, isso é bom. Meristo. História da gata. Estamos com geniuses. Vamos ver uma garrafa. Vamos. Não há mais nenhum? Não, esse é aquele. E eu estou agachado para eles não me ouvirem. Não te afaste muito. Já foste. Vá cá. Muito quieto. Quieto. É bem, é bem. Quantos é que ainda faltam? Não sei se está aqui alguma. Diz que é muito aberto. É muito aberto para mim. Eu acho que vou lá para baixo. Temos aqui uma garrafa. Temos aqui uma garrafa. Ah, estamos cheios. Não podemos ficar com mais garrafas. Ok, tu és o próximo. Estão dois lá em cima. Eu acho que se nós tentarmos abater este. Aqueles dois lá em cima vão nos ver. Pelo menos aquele. Então não. Ok, vamos experimentar. Ainda bem que estás aqui. Já foste. Morre. Não. Estou. Não. 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 Vamos. Para agora? Estou-me a apaixonar por este jogo. Vamos. Loose em Mateus, veste em Mateus, veste a partir da chave, Teste em Marte. Veste a ver são as casas mães. Veste o Hugo. E o Roger? Roger Waters. Espera. Roger, que é como se chamam? E o Waters, por tu estar perto da água. Penso eu. Isto é uma doca. Deve estar perto da água. Lá está. Água ali. Sim, bem. Bem, perdemos os nossos contactos no Norte e no Sul. Epá, isso é mau. Perder contactos no Norte e no Sul é muito mau. Vamos avançar todos. Mais uma soquinha. Oi, está aqui um papel, está aqui um papel. Vamos apanhar o papel. Quer ver o que é que tem o teu papel? Ah, ok. É uma coisinha de carga. Este gajo tem negócios escuros com todas as pessoas da cidade. Morre, 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 morre. Sem aquilo ver, sem aquilo ver, sem aquilo ver. Sem aquilo que vais ver. Oi, oi. Oi, as estimulações. As estimulações. As estimulações. Vem cá. Vem cá. Vem aqui em baixo a guapa, não? Não. Já foste. Deixa a ver de saber como é que se vai utilizar a faca. Tem alguma coisa para mim? Tens. Teve um pau. Ahn? Já ganhei um pau. Ahn? Já tenho um pau. Está ali o mesmo virado para nós. E temos ali outro. E temos ali outro a vir. Ok, desce. Vamos embora. Volta para trás. Vamos embora. Oi. Ih, aquele dia nos quadro vindo. Está aqui um. Está aqui um. Desce. Ih, este aqui. Onde é que ele está? Ahn? Agora estás de costas. Ahn? Boa. Se estás de costas... A conversa é outra. Já foste. Epa, mas tu mas só utilizas a faca uma vez. Um tijolo. Um tijolo. O meu melhor amigo. Sabem como é que ele se chama? Tijolo. Ah, temos uma garrafa. Mas já vem com mais. Eu tenho um tijolo. Fico muito mais contente por ter um tijolo. Posso lhe mandar outro tijolo? Tijolo. Viva. Já foste. Isso, realmente andar aqui com tijolos é bom. Tijolo partiu-se. Ok. E podemos ir? Porra. Porra. A sério viram-nos aqui? Estás morto? Estás morto? Hã? Uma mancha de sangue aqui a crescer do nada. Está a tirar para onde? Fogo. A câmera oscila muito. Não estou a mexer no joystick. A câmera oscila muito quando estamos a fazer mira. Ok. Para lá. Para trás, para trás. Foda-se. Só queremos falar, Robert. Nós não temos nada para falar. Baixa a arma. Vai te foder. Vai te fugir. Ah. Robert. Não. 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 Quase a arranhamos. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Vamos lá. Filhos da mãe, é feita que agora estás aí preso. Olá, Robert. Toma, toma, toma. Tess. Joel. Você arrancou hoje, não é? Claro que sim. Ok. Raios do Porto! Tivemos saudades. Olha, não sei o que ouviram mas não é verdade, ok? Só quero dizer... As armas. Queres dizer-nos onde estão? Sim, claro, mas... É complicado. Está bem? Olhe, ok, ouça o que tenho para dizer. Tenho de... Foda-se! Foda-se! Para, para, para! Para de gritar. O que é que ias dizer? Vendi-as. Desculpa. Não tive opção. Eu devia a alguma pessoa. Tu devias a nós. Acho que tomaste a decisão errada. Eu preciso de mais tempo. Dê-me uma semana. Sabes, talvez te dê se tu não me tivesses tentado matar. Foda-se! Vá lá! Quem é que tem as armas? Não posso. Dê-me alguns dias que eu... Ah! Foda-se! Quem é que tem as armas? Os pirilampos. Estava a dever-lhes. O quê? Ouçam. Morreram quase todos. Nós podemos... Podemos entrar lá e dar o cabo deles. Nós! Trazemos as armas. O que é que acham? Nós! Vá lá! Se for dos pirilampos! Vamos apanhá-los! Vamos! Isso é uma ideia estúpida. Já foste. Bem, agora... Vamos buscar a nossa mercadoria. Como? Não, não sei. Tentamos explicar-lhes. Ouve. Vamos... Procurar um pirilampo. Não precisam de ir muito longe. Aqui tens. A Rainha Pirilampo. Por que é que estão aqui? Negócios. Não parece estar bem. Onde está o Robert? Precisava dele vivo. As armas que ele te deu, ele não as devia ter vendido. Quero-as de volta. Não funciona assim, Tess? Funciona, sim. Paguei pelas armas. Queres levá-las? Tens de esmerecer. De quantas senhas é que estamos a falar? Eu não estou interessada em senhas. Preciso que transportem uma coisa da cidade. Se aceitarem, levam as vossas armas. E ainda mais. Como é que sabemos que as têm? Ouvi dizer que os militares vos estão a tirar tudo. Isso é verdade. Mostro-vos as armas. Tenho de ir. O que é que vão fazer? Eu quero ver as armas. Sigam-me. Temos de ir. Ok, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem um like. Um favorito para... Para... Para ajudarem a série. E... Até à próxima, pessoal. Tchau! 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 Obrigado.